Jamais. Então, pra quem não conhece, eu gostaria de anunciar um dos maiores eventos do Ernesto Ribeiro. Múltipla escolha é Ernesto Ribeiro. Claro, claro. Vem aí a nossa festa de início de ano! Até que enfim, a notícia é boa, né, galera? Aí demorou, galera, essa festa vai bombar. Muito bem, então, o senhor está tentando me convencer de que foi você o causador da confusão toda. É isso aí. E por conclusão lógica, o senhor Gustavo Bergantin não estava envolvido na confusão. Tampouco, ele estava no meio do refeitório tentando agredir os colegas com uma coxinha de galinha. Bem, vamos combinar, vai, professor. Uma coxinha de galinha não é assim uma arma tão perigosa, né? Isso é engraçado. Aliás, os dois são engraçadíssimos. Eu não sabia que tínhamos artistas de tão grande porte no colégio. E Neida, professora de teatro, vai adorar saber dessa notícia. Tô vendo que a gente não vai gostar nada nada do que vem por aí. Ah, mas não vão mesmo. Pelo visto, o senhor Campadelli está tentando acobertar o amigo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas esse colégio tem dois diretores. E eu sou muito diferente da senhorita Beatrice Lupré. Nisso eu já reparei. Ah, que bom. Porque os dois estão de castigo. Sem festa. Ah, na boa, professor. Isso é para vocês aprenderem de uma vez por todas que no múltipla escolha, o bicho pega. Não entendi, André. Por que você fez isso? Fiz o quê? Você foi lá limpar minha barra. Ah, qual é, bro? A gente é amigo ou não é? Tá, tudo bem. Eu sei que lá no hotel a coisa ficou meio estranha. Mas, pô, Luga, amigo é amigo, cara. Eu não ia deixar você sozinho nessa furada, né? Então, cara, obrigado. Eu não esperava isso de você, mas talvez eu não dê o valor que você merece. Esquenta com isso, não, rapaz. O mais importante para mim agora é que a gente volte a ficar na boa. Beleza? Beleza. É assim que eu gosto. Aí, um último aviso, por favor. Eu gostaria de acrescentar que neste ano nós cantaremos o hino do colégio uma vez por semana. Sempre ao hastearmos o brasão do glorioso Ernesto Ribeiro. Hino? É, desculpa. Do glorioso múltipla escolha Ernesto Ribeiro. Mas, Beatrice, nós não combinamos nada. Vocês estão dispensados por agora e nenhum lanchinho por hoje, já que vocês destruíram o que eu preparei. Seu fã. Beatrice, nós não combinamos nada sobre esse tal hino. Ai, que cansaço. Aí, ô, ô, mané. Tô de olho em você, hein. Você vai focar. Tanta mulher no mundo, comédia fica de olho em mim. Oi, rapaz, o que tu disse? Nada não, tranquilo, tranquilo. É isso aí, fica na tua, hein. É assim que eu gosto. Liga não, liga não. Daqui a pouco se acostuma. Gente, hein, com licença, rapidinho. Vocês poderam me dar uma última entrevistinha? É só olhar pra lá, isso. Tá ótimo, Fernandinho. Pensa. Nossa, que gente mais escorregadia. Será que eles são tímidos? Ali, Filipe, ali. Gente, última entrevista aqui, todo mundo. Os meus brincos. Ai, mil desculpas, Beatrice. A Antonieta não fez por mal. Ela tava brincando com as suas coisas no dia do casamento. Eu mandei ela parar, é claro, né? Mas eu não reparei que ela tinha colocado os brincos. Eu não acredito nisso. Ela é criança, não fez por mal. Agora, se você quiser, eu trago ela aqui à força pra pedir desculpas pra você. Não, 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 Daisy. Eu não tô falando da Antonieta, eu tô falando do que eu fiz. Eu cometi uma injustiça terrível. Ai, meu Deus, coitada da Angelina. Angelina? Não é o nome daquela menina que... É, a menina que eu acusei de ter roubado os meus brincos de brilhante, Daisy. Aqui mesmo, nessa sala, eu joguei tudo na cara dela. Ai, que horror. Meu Deus, eu preciso pedir desculpas. Se bem que depois do que eu fiz, eu acho que a Angelina não vai me perdoar. Ai, nossa. Parece que passou um batalhão por aqui. Babuxa, gente. Babuxa. Ah, não. É você mesmo, né? É você. A coisinha do hotel. A nojentinha do hotel. Ai, sujei. Algo me diz que esse ano letivo vai ser muito interessante. É você mesmo, né? 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 Legenda Adriana Zanotto